Oração da Noite de Agradecimento Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado pelos pequenos e grandes dons que a sua bondade colocou em meu caminho em cada instante dessa jornada. Obrigado pela luz. Obrigado pela água. Pelo alimento. Pelo trabalho. Por este tento. Obrigado pela beleza das criaturas. Pelo milagre da vida. Pela inocência das crianças. Pelo gesto amigo. Pelo amor. Obrigado pela surpresa de sua presença em cada ser. Obrigado por seu amor que nos sustenta e nos protege. Pelo seu perdão que me dá sempre uma nova oportunidade e me faz crescer. Obrigado pela alegria de ser útil a cada dia e com isso ter a oportunidade de servir a quem está do meu lado e de alguma forma servir a humanidade e de alguma forma servir a humanidade que amanhã eu seja melhor. Quero antes de dormir, perdoar e abençoar a quem me magoou neste dia. Quero também pedir perdão se magoei alguém. Abençoa, Senhor, o descanso do meu corpo físico e do meu espírito. Abençoa também o descanso dos meus entes queridos, meus familiares e meus amigos. Abençoa desde já a jornada que vou empreender amanhã. Obrigado, Senhor. Boa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.